Ei, 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 ei O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Você sabe que eu tô correndo a cidade, tô mostrando o meu serviço Salve sabotagem, sei que o reto é compromisso O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso, escrevendo tanta letra que já dá um livro Fazendo o meu rap no estúdio e ao vivo O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso Me vê no rolê pelas ruas de São Paulo, tô tranquilo no carro, vou ouvindo o som no talo, bro Quer saber onde eu vou? Saber com quem eu tô? Tô com meu bonde pro, você sabe quem chegou Esse é o time pró e é um time só, só sei que eu tive dó e o primeiro eu vi melhor Você encontra pró, você é contra pró É um encontro só, você não tá pronto, ó Todos vestindo roca, perseguindo as notas Somente tipo coca, engatilha e solta Se o nextel toca, eu te chamo de volta Vamos chutando a porta, é mais tamo de volta Correndo a cidade, tô mostrando o meu serviço Salve, sabotagem, sei que o rap é compromisso O que você sabe disso? 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 Eu sei tudo sobre isso Escrevendo tanta letra que já dá um livro Fazendo o meu rap no estúdio e ao vivo O que você sabe disso? 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 Eu sei tudo sobre isso Do jeito que eu vivo, fala o que você sabe disso Minas que eu fico, panos que eu visto, eu faço isso Só no ouro maciço, relógio aço suíço Se o rap é compromisso, eu vendo e compro isso Quente e acenda o fogo, vem que eu tô bem no jogo Vocês tão bem no jogo, clientes, eu vendo jogo O meu CD vende, eu tô fazendo um troco Se o seu CD vende, então eu vendo o dobro Enquanto eu tô fazendo, vocês tão esperando Sem quanto eu tô valendo, lança o CD esse ano Aumento o orçamento, dinheiro entra no banco Pega seu peitorade, meu mano, senta no banco Correndo a cidade, tô mostrando o meu serviço Salve, sabotagem, sei que o rap é compromisso O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso Escrevendo tanta letra que já dá um livro Fazendo o meu rap no estúdio e ao vivo O que você sabe disso? O que você sabe disso? O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso O que você sabe disso? Eu sei tudo sobre isso